Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Elis Lane e você está no canal Suculentas da Elis, antigo 3 em 1 com Elis, que era unhas culinária e suculentas, agora é só suculentas, né? Mas de vez em quando eu trago dicas aqui para vocês, né? E também estou respondendo comentários do que vocês quiserem saber, então vocês façam suas perguntas que na medida do possível, né? Eu respondo aqui para vocês em vídeo, tá? Meu muito obrigada desde já, minha gratidão a todos os novos inscritos aqui do canal e hoje eu tenho uma surpresa para abrir aqui com vocês, gente, estou surpresa com o tamanho da caixa Olha isso aqui que tamanho de caixa, gente! Adivinha de onde vem essas plantas? Vem lá, né? Da Jana Jana Plantas e Mais, gente! Ela me deu esse presente e eu estou muito feliz, ela disse que ia me mandar plantas que ela mesma fez por semente E, nossa, gente, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo! Vamos ver o que tem aqui, né? A caixa é muito grande Ai, gente, estou ansiosa! Meu Deus do céu, estou ansiosíssima! Ai, pai, ainda fui buscar lá no correio porque deu que o caeteiro não foi atendido, só que eu estava em casa, gente Eu estava em casa, né? Estou, estou aqui, né? Gabriel está em casa também porque está acontecendo os jogos alfa e beta E aí ele não tinha aula, né? E a Isabela também está em casa E eu fui lá, o correio na esquina de casa, gente, praticamente É uns 100 metros daqui Aí fui lá pegar Nossa, gente! Meu Deus! Olha o tamanho da caixa! Está difícil para abrir Bem arrumadinha, né? Ai, meu Deus do céu! Deixa eu tirar aqui A gente tem uns 3 quilos de planta aqui, minha gente Meu Deus do céu! Ó Nossa Senhora! Ai, pai! Surpresa! Olha, gente, olha aqui Bem fechadinho, está vendo? Olha que maravilha Assim as plantas não ficam batendo, né? Uma na outra Nossa Senhora! Que tanto de planta! Jana do céu! Obrigada! Jana de Deus! Gente, olha isso aqui Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Senhor da Glória! Que tanto de planta! Ai, meu Deus! Aqui está a Flor Jana Vamos ver a Flor Jana, gente Ó Eu não posso perder a identificação Deixa eu... Acho que vou lá pegar um pratinho, gente Ó Vamos abrir aqui Ó, meu Deus! Essa daqui deve ser a que ela fez, né? Ó Que linda, gente! Olha! Flor Jana! Ah, ela escreveu na folha Não precisa de eu ir lá pegar, não Se eu perder aqui Mas eu vou pegar um refratário Para colocar Nossa Senhora! Que maravilha! Supreme Variegata Gente, Variegata! Meu Deus! Amo planta Variegata Variegata é a coisa mais, assim Incrível que tem, né? Ó, muito bem embalada também A Jana vende, né, minha gente? Vocês sabem Mas agora ela tirou umas férias, né? Merecidas Porque precisa, né? Trabalha muito Precisa tirar umas férias Ó Supreme Variegata Que linda, gente! Olha aqui Que gracinha! Eu tenho a Supreme Só que a minha é comum Ela não é a Variegata Nossa! Já vou tirar a folhinha Para fazer mudinha A Creuza também ama as Variegata Teremos Variegata, gente Nossa! Que lindo! Gente, olha o tamanho! Mal na Espanha! Meu Deus, gente! Nossa, eu estou, assim Muito surpresa Que tanto de presente, gente! Meu Deus! Que coisa boa! Ai, meu pai! Que benção! Jana do céu! Que maravilha! E as plantas dela são maravilhosas, né, gente? Cada planta é incrível De linda, enorme Ai, muito amor envolvido aqui Olha aqui, gente! Gente, que linda! Essa eu não tenho É a Mal na Espanha Nossa, gente! Que maravilha! Que tamanho de planta! É um corte! Olha que lindo! Olha! Bem cicatrizada Já dá para plantar Oh, meu Deus! Que planta dura, forte Lá tem muito sol, né, gente? Lá é, assim... Maravilhoso! Falei para ela Que um dia eu ia lá, né? Inclusive vocês, amadinhos Seguidores nossos aqui Que gostam de nós Sempre falam, né? Que seria muito bom Se a gente se encontrasse Mas, gente, a Jana mora Muito longe Muito longe São 800 quilômetros Até comentei com ela Esses dias, né? Aí ela falou assim Para mim lá Passar uns dias com ela Que ela ia estar de férias, né? Seria ótimo Mas... Como é que ela voa, né, gente? É muito longe Acho que teria que... Acho que gastaria Um dia de viagem, né? É... Híbrido Laurita Laurita Ai, a Creuza tem dessa planta Olha Nossa, como ela é dura Olha aqui, gente Que planta linda Corte Nossa, eu adoro corte, gente Eu adoro quando Vem planta, assim, cortada Porque aí já poupa O trabalho nosso de cortar, né? A gente já vai, planta e pronto E ainda vem todo cicatrizadinho Assim, ó Ela me mandou na segunda-feira Hoje é quinta Mas vocês vão ver esse vídeo amanhã, tá, gente? Que não vai dar tempo de eu editar, né? É... Ai, eu tô... Tá meio tremendo aqui, gente Minha produção Dani Essa aqui é do Darlan Oh, meu Deus Que linda Ou não, né? Ou é o nome da planta Às vezes ela colocou Dani, né? Folhinha seca, gente Super normal, né? Que vocês sabem que a folhinha De baixo desidrata, né? Na caixinha Olha isso aqui, gente Que linda Com certeza é plantinha de semente dela, né? Ou então é do Dani mesmo Depois eu vou perguntar pra ela Nossa, adorei Que linda Essa aqui Ela lembra um pouco a polidones E ela com certeza vai ficar com a borda toda rosa Olha que amor Ai, que lindo Meu Deus Eu apaixonei nessa mal na Espanha Gente, eu nunca tinha visto essa planta Híbrido de pálida Oh, planta grande Nossa, os híbridos Eles são muito resistentes, né? Eles são assim Fáceis de cultivar São super resistentes, né? E eu gosto bastante, gente Meu Deus Ó, tá com cara que é bem escurão Olha isso aqui Nossa, que maravilha, gente Olha aqui que tá boa de planta Meu Deus do céu Ó Nossa, gente Que lindo Ai, meu Deus Nossa, é tão bom quando a gente ganha presente, né? Meu Deus do céu Que maravilha Que maravilha Vou cuidar com muito amor, carinho, esmero Vão se multiplicar aqui, né? Se Deus quiser E tô muito grata Olha, gente Ai, meu Deus do céu Que lindo Nossa, tem muita planta aqui Híbrido Laurita 2 Ó, são dois híbridos, né? Um diferente do outro Laurita Ontem eu conheci uma criança Chamada Laura Dois aninhos e meio Fiquei cuidando dela Enquanto a mãe ia no médico E ela não queria ficar com os avós Aí eu que cuidei, tá, gente? Eu fiz desenho com ela Da Princesa Sofia Ai, gente Essa Laurita 2 é linda Olha a cor dela Lembra Equador Olha que linda Perfeita Gente, imagina isso daqui No verão mesmo Ou então agora no inverno, né? A cor que fica Quando você estiver bem estressado Porque, olha só pra vocês verem Ficou na caixa, né? Chegou super saudável Super colorido, ó Corte sequinho Ai, gente Que feliz E aí eu fiquei brincando Com a criança Gente, nossa Criança super desenvolvida Pra dois anos e meio Amei A neném Vila Nova Vila Nova Vila Nova Eu não conheço Será que é a produção dela? Eu falei pra ela Que ela é uma abençoada De conseguir É... Plantas por semente Gente, é muito difícil Sério mesmo Ó Vila Nova Nossa, que diferente E que linda É das que eu gosto Todas cheias de ondas, né? Todas cheias de... De babados Eu acho essas plantas incríveis Que, meu amor? Tô assim Na cada uma Pra... Pra país Vai e volta, tá? Ai, gente Que linda Meu Deus do céu Vila Nova Amei Gibiflora, né? Meu Deus do céu Que perfeição L-Gama L-Gama Maravilhosa, gente L-Gama L-Gama é do André Emer O André Vocês sabem, né, gente? Ele faz aí Plantas super diferenciadas Olha, gente Que corte Mais incrível Como a planta tá Linda Ó Olha a cor Muito saudável Muito saudável A planta pesada, né? As plantas que recebem Uma quantidade boa De sol Elas ficam muito pesadas, gente Elas ficam Muito gordas, né? Muito fofas É um cultivo maravilhoso Gente Muito maravilhoso A próxima Minha produção Kira Ai, gente A Kira Ô, meu Deus Que maravilha Então, eu tava falando Da semente Eu consegui Acho que Três ou quatro plantas Só por semente É muito difícil Levar essas plantas Pra frente, sabe? Até quando a gente semeia Brota bastante Mas o processo Pós É que é difícil Ô, meu Deus Que fofura Das que eu amo As fofinhas, né? Que eu falo Que eu chamo de fofinhas As gordinhas Compactas Nossa, gente Tô muito feliz Meu Deus Que lindo Sem identificação Esses dias Eu ri de uma amadinha Ela falou assim Elisa As plantas sem identificação Você coloca nome Mas e se achar A identificação E o dono ficar bravo comigo Como é que faz? Porque eu tenho Um tanto de nome Também pra colocar Nas plantas Nossa, que peso De planta Gente Que planta linda Olha isso aqui Jana do céu Que linda Nossa Olha Que linda, gente Ó Amei 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 Ó, que linda Enorme Ai, vou plantar Daquele vaso branco Gente Chegou cuia branca Vai ficar lindo Demais da conta Ai, Jana Obrigada Meu Deus do céu Que lindo Rufinos Rufinos Ai, meu Deus Que amor Rufinos A próxima Gila Versus Topsy Turve Ô, meu Deus Essa também é nova Gente Gila Os híbridos De gila São muito lindos Ai, meu Deus Que maravilhosa Olha aqui Ela é toda azul Tem pro hino E a Elis Vai tacar o dedão Aqui, ó Ah, meu Deus Do céu Que coisa mais linda Amei Gila Versus Topsy Turve Eu vou colocar aqui Pra não perder Ai, meu Deus Eu vou plantar elas Acho que eu vou plantar Com vocês Minha produção Kiara Nossa Esse nome é lindo Ai, gente Kiara Ô, meu pai Folhinha Tirar folhinha Ai, que fofura Olha como ela é, gente Tão redondinha Que fofinha Ah Kiki Gente Ai, meu Deus Que homenagem, né Pra filha Que coisa mais linda, gente Nossa, mãe Aqui Gente Não acredito Claire de Lune Vocês não vão acreditar Ó Eu falo pra vocês Que essas coisas de universo Aí depois a pessoa fala Ah, Elis Isso não existe Gente, existe sim Eu tô com uma Claire de Lune No meu carrinho Tem mais de um mês E esses dias mesmo Eu tava querendo comprar Essa planta E eu não tava conseguindo Comprar essa planta Porque além de ser muito difícil De encontrar Dava esgotado E aonde tinha É Eu tinha que achar Mais plantas diferenciadas Pra compensar o frete Que o frete pra cá Era muito caro Então ela tá No meu carrinho A Claire de Lune Nossa, não acredito Já anda do céu Aí eu falo pra vocês Que essas coisas de universo Aí as pessoas falam Mas olha só Parece que quando a gente materializa As coisas chegam até a gente Nossa Ainda acreditava Gente, acontece isso comigo Várias vezes Mas toda vez que acontece Eu fico muito surpresa Porque é uma resposta Que quando a gente crê Quando a gente crê As coisas vêm Claire de Lune Agora sim eu tenho uma Claire de Lune Tem uma madinha Que mora no Rio Grande do Sul Que sempre Ela comenta Se uma das minhas plantas ali É a Claire de Lune Ou se eu tenho a Claire de Lune E foi por conta dela Que eu fui procurar essa planta Pra comprar Mas eu nunca É... Dava certo Igual eu tô falando pra vocês Ó Um pacifitum híbrido Nossa, gente Olha Eu fico muito feliz Ai, Deus Obrigada Meu pai Um híbrido pacifitum O pacifitum, gente É muito fofo Nossa, que lindo Olha Que lindo, gente Parece diamantado Meu Deus Ai, meu pai Que gracinha Híbrido pacifitum Amei, amei Ai, meu Deus Que gracinha Sou essa mãe Encantada Fluctus Gente, essa fluctus É uma gibiflora Maravilhosa De linda Ai, gente Eu tô também passada Sério Nossa, é muito bom Ganhar presente, gente Meu Deus do céu Que presentaço Que presentaço Fluctus Essa planta também é do André Emer E aqui é um Fluctus Bicéfalo Ó Dos cabeças Dá pra dividir, né Pra fazer Outra muda Mas eu vou plantar ele assim Eu vou plantar Com muito amor e carinho Assim como foi enviado também Com muito amor e carinho E Vai ficar na minha coleção Essa daqui é La Femme Gente, a La Femme Também tá no meu carinho Vocês não vão acreditar Ai, meu Deus do céu Senhor Gente do céu Nossa Esse negócio Da gente atrair As coisas Isso é verdade, gente Isso é muito verdade La Femme Outro corte Oh, meu Deus Que benção Nossa, amei Amei Ai, ai Que benção Essa daqui Não tem Identificação, né Vamos ver O que que é Nossa Eu também tô com Tanto de planta ali Sem identificação Que eu acabei perdendo Oh, meu Deus Que coisa fofinha Ai Gente Tô tremendo aqui Nossa, mãe É muita planta Ó Ai, que fofura É tão fofinha Ó, todo rosa Né Rosinha Ai, que lindo Meu Deus do céu Que fofo, gente Ai Amei, amei Nossa, gente Eu meu Meu negocinho ali Meu refratário Rombofilo Dolabriforme Ai, esse é lindo Ele dá uma florzinha amarela Se eu não me engano É Lindo Ai, meu Deus É ele mesmo Olha só Que fofo, gente É um chifrezinho Parece um chifrezinho De alce, né Ó, que lindo Ele dá uma flor Muito linda, gente Um corte, né Dá até pra dividir Fazer duas mudinhas Essa planta é incrível Quando ela virar Arvoreta Ai, meu Deus Lemon rose Variegata Mais uma variegata Que maravilha, gente Nossa Que feliz Que feliz Nossa, que linda, gente Lemon rose variegata Ó Só três folhinhas Desidratou Ai, meu Deus Que fofura E a gente Eu tava preocupada Com a caixa, gente Ela mandou pra mim, né A localização E É porque tem variegata, né Variegata São muito sensíveis E eu tava acompanhando O rastreio, né Fiquei acompanhando Porque por aqui É muito rápido, né, gente Graças a Deus Por conta do fluxo De lingerie Mas E agora eu morando Praticamente do lado Do correio Ai, que planta linda, gente Vai pra minha coleção Particular Ai, que fofa Nossa Meu Deus Ó Aqui temos Ai, eu esqueci o nome Aloy Aloy Eu tenho O vermelho Esse aqui eu acho que é o laranja Ó Gente Nossa, é muito lindo Esse aqui é plantinha de coleção Ai, que maravilha, gente Adoro Amo Amo de paixão Ai, meu Deus Quanta plantinha Nossa Tô muito feliz, gente Muito feliz mesmo É muito bom Olha isso aqui Ai, que gracinha Que fofinho Parece uma estrela Ai, que lindo, gente Todo marronzinho Eu gosto muito dessas plantinhas Aqui também Adoro É uns alôezinhos Fofinho Fofinho Vou colocar aqui do lado Nossa Mas Essa caixa tá muito cheia Vamos ver Qual que é a próxima Meu marido Não vai ser capaz De fazer essa bancada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que lindo isso Gente Nossa, o que que é, meu pai Que gracinha Oh, meu Deus Olha aqui, gente Que fofinho Nossa Encantada Encantada Nossa, umas coisinhas peludinhas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que lindo Opa Ai, não cai não Meu filhinho Gente Que diferente Amei Será que É algum tipo de Portulaca Muito fofinha, gente Adorei Eu vou colocar aqui no cantinho Nossa, mãe Que lindo Amei Meu Deus Aqui Nossa Gente Tem muita coisa aqui Cuidado Agave sem id Tá feia Mas era a única que eu tinha Ai, Jana do céu Não aguento Aqui Ela colocou Ela escreveu aqui Tá feia E ia pra tomar cuidado Porque agave tem espinho, né, gente Oh, meu Deus Nossa, mãe Ai, meu Deus do céu Agave Agave é muito linda, gente Nossa senhora Eu adoro Mas cuidado, né Então vamos abrir com cuidado Por causa do espinho Oh, meu Deus Ai, que diferente Nossa Que feia Que nada Ela tá linda Olha que diferente Eu não conheço essa Eu tenho uma agave aqui Mas a minha é aquela comum E ela tá tão grande Quer ver? Ela Inclusive precisa ir pro sol Porque senão ela não Não faz o desenho, né Olha que tamanho Tá isso, gente O que que virou A minha agave Ela não tá desenhando Ela tá mais aqui numa parte Que não tá batendo sol Tá muito pesado Se essa é a definição de feio Dona Jana O que que é bonito Então, hein Amei, amei Nossa, linda Nossa, linda Ai, gente Apaixonada Coisa rústica Nossa, amei Amei Paixão É... Chocolatona Ai, a Creusa Tem um xodó Com essa planta Quando ela comprou Lá da Jana A chocolatona dela O dia que eu fui lá Ela me mostrou Tá muito linda E é grande E é grande Essa daqui, hein Ó Fiquei com um espinho Aqui na mão, ó Nossa O negócio tem espinho Gente do céu Meu Deus Que planta grande Nossa, que linda Gente, olha isso Amei Amei De paixão Apaixonada Enorme Chocolatona Nossa Que planta incrível Muito linda Muito linda Ai, gente Que feliz Que feliz Meu Deus E aqui Tá escrito Cuidado Bom De plantinha Acabou, né Vou ver o que que tem aqui agora Cuidado Ó Cuidado Parece um buquê, né Ai, meu Deus Como que eu abro aqui Pra não estragar Peraí Peraí, gente Peraí Ai, meu Deus do céu Será que tem aqui Nossa Senhor Jesus Que lindo Vai ser espinho Nossa Meludo Meu Deus Minha gratidão Nossa Apaixonada E vai pra minha estufa Da coleção Ai, meu Deus do céu Nossa Não sei nem o que dizer Ai, fiquei muito feliz Muito feliz mesmo E como vem bem Gente, reduto Como eu falei pra vocês 800 quilômetros Daqui da minha cidade 800 quilômetros É muito longe Mais um dia, né Se Deus quiser Se Deus permitir Nós aparece Pra fazer uma feijoada Pra fazer uma tamanha Pra fazer um doce Fazer uma visita Gente do céu Olha isso aqui Generosidade Amei esse presente Amei demais da conta Jana do céu Que Deus multiplique O triplo aí na sua vida Tá? Que Deus abençoe muito Muito, muito Você e toda a sua família Que a sua produção Seja muito abençoada Que você venda Cada vez mais Que você alcance Os seus sonhos Realize os seus sonhos E é muito gratificante É muito gratificante Receber um carinho Desse aqui, né Gente, sério mesmo Olha Ai meu Deus Eu tô muito assim Porque quando a gente Recebe presente A gente fica muito A gente fica até sem reação A gente fica Ai meu Deus Será que é pra mim mesmo? Vocês são assim também? Ai meu Deus Ela falou assim Elisa, eu vou te mandar Umas plantinhas da produção Que eu fiz Mas eu achei Que eram umas duas Três plantinhas, né Nunca imaginei Que era uma caixa Tão grande assim Obrigada, viu Obrigada de coração mesmo Muita generosidade E que essas plantas Cresçam Multipliquem Tripliquem Aqui em casa Se assim for A vontade do Senhor Que elas Sejam muito bem-vindas Aqui Com muito amor e carinho Que esse amor Seja dividido Tanto pra mim Quanto pra ela E quanto pra todas As outras pessoas Que se for A vontade de Deus Todas essas bênçãos Serão divididas Repartidas E eu agradeço Do fundo do meu coração Estou muito feliz Muito feliz mesmo Ai gente Só tenho a agradecer Só tenho a agradecer De coração mesmo, viu É uma surpresa Atrás da outra É uma coisa boa Atrás da outra Deus está sendo Muito, muito, muito bom Muito generoso comigo E eu estou muito feliz Eu nem sei se eu mereço Mas estou muito feliz Muito feliz mesmo Gostei demais das plantas E agora eu posso dizer, né Que eu tenho plantinhas da Jana Aqui no meu quintal E estou muito feliz Ai gente Estou apaixonada Quanta planta linda Linda, linda Obrigada, viu Jana Obrigada de coração Você é um amor de pessoa Continua sendo essa pessoa, tá Continua trazendo alegria Para o seu canal Alegria para os espectadores Que te assistem A maioria dos seguidores Que me seguem aqui também Também seguem você, né Seguem a Creuza Seguem aí A Aninha, né Do canal Ana Machado Suculentas E Que essa corrente do bem, né Que essas coisas boas Sempre aconteçam Porque As coisas boas É realmente o que vale a pena As coisas boas É que traz para a gente Um diferencial na nossa vida E que esse carinho Que esse amor Sempre só Multiplique E traga E traga sempre Ótimos frutos Obrigada, Jana Um beijo bem grandão Para você, tá Todas as bênçãos do Senhor Para você E para toda a sua família Um beijo Um beijo para o Darlan Um beijo mesmo Darlan muito sensível, né Gente Eu assisti o vídeo Quando eles receberam A plaquinha dos 100 mil Darlan estava segurando Lá para não chorar, né Eu chorei junto também Porque eu sou muito sensível E a gente torce Por todas as pessoas, né A gente que está aqui Nessa caminhada do YouTube Quisera eu Quem dera eu Se todas as pessoas Que batalhassem aqui Que entrassem aqui Também alcançassem Essa plaquinha É um sonho, né gente Essa plaquinha É um sonho aí É um marco Significa muita coisa Significa um reconhecimento, né Do nosso trabalho E eu fiquei muito feliz A gente que se alegra Com a felicidade E a prosperidade Do próspero Sujeito à prosperidade Estamos Porque as coisas boas Acontecem Para quem deseja Coisas boas Para o outro também E Gente Gente Sem palavras Um beijo Kiki Você é muito linda Nossa Que Deus abençoe Muito, muito, muito Toda a família De vocês Que vocês continuem Crescendo E que tudo de bom Aconteça na vida De vocês Tudo de melhor Olha gente Vocês viram, né As plantas estão Muito saudáveis Muito lindas Muito fofinhas Quem quiser o contato Da Jana Para a compra Eu vou deixar Na descrição do vídeo Tá Ela está de férias Mas logo ela volta Produção própria Também Igual aqui em casa Eu mesmo E Vamos que vamos Gente Vamos levar amor Para esse mundão Vamos levar plantinhas Para esse mundão Vamos levar alegria Para esse mundão Entretenimento Entretenimento E coisas boas E vocês E vocês Fiquem com Deus Obrigada 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 de coração Um beijo Gente Vou plantar Com vocês Tá Aguardem aí Os próximos vídeos Que vocês vão ver Eu plantando essas plantas Beijo Beijo Tchau Tchau Gente Até breve Eu tô também Basbacada Aqui Gente Sério Eu não esperava Tanto presente Eu tô sem reação Aqui Tô Tô assim Seria que eu falo Gente Meu Deus do céu Sem palavras Obrigada Obrigada Mil vezes Obrigada Gratidão Gratidão Senhor Gratidão Universo Obrigada Beijo Beijo